E aí galera, vamos voltar aqui com o Phoenix Point. A gente tem uma missão aqui chamada Overrun, que é um laboratório que foi atacado pelos bichos e tem um vírus solto lá. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada antes que acabe, são nove dias pra gente chegar lá. Eita, mano. Foi confirmado numa transmissão. O laboratório de pesquisas relatou que está sendo atacado por Forsakens. Que criaturas são essas? Beleza, cientistas se barricaram. Vamos lá. Será que essa é a missão do vírus? Eu estou em dúvida, galera. Mas vamos lá mesmo assim. Beleza, a gente vai levar a recruta. A gente vai levar o outro recruta com a 12. Prophet vai também. Jacob. Vamos embora. Todo mundo equipado? Deve estar todo mundo equipado. Vamos dar uma olhada aqui. Rapidão. Granada. Beleza, está equipado. Opa. Aperta assim o kit médico. Vai lá. Jacob está equipado. Jacob é médico, não é? Rapidinho. O Jacob não vai mais jogar granada. Quem vai jogar granada vai ser a Fer. Beleza. Prophet é só sniper. Ele não faz mais nada. Preciso de mais munição de Firebird. Beleza. E talvez uma pistola laser para ele, que seria melhor. Julius. Eu preciso de uma granada para ele também. Mas a granada não vai ter como fazer agora, que eu estou sem... Combo da Manufacture. Essa personagem aqui já está bem. Está com as armas e a munição. Acho que é só isso. Vamos embora. Bora dar deploy. Aí, vamos embora. Caramba, vamos embora. Putz, mano. O teuzinho está com a vida baixa. Vou curar ele com o Jacob, vai. Não, não vou curar ninguém, não. A entrada do laboratório... Nossa, galera. Beleza, a gente tem que... Tomar a área para a gente e pelo menos um cientista precisa sobreviver. Beleza. Vamos mostrar o que a gente pode fazer. Para onde é que a gente vai? A gente extrai por aqui. A extração é por aqui. Cara, acho que eu vou subir. Seria a coisa certa subir, não? Putz, mas subir aqui... E pela porta da frente é uma burrice tremenda também, não é? É só a gente avançar. Vamos avançar. Opa. Ih, mano. Ih, mano. O discípulo de Anu. Aquele pessoal que tem aquela região meio doida. Vamos ver as informações dele. Nossa, mano. A armadura dele é boa. Dá regeneração de tecido. Ele é imune à... Ele é resistente a fogo. A arma dele dá um dano da porra. E ele dá dano viral. Caramba, mano. Olha as habilidades dele. Mind control. Putz, que pariu, velho. Caramba. Caraca. Que bicho é esse, cara? Ele está bem longe. Mas eu acho que se eu vier pela parede aqui. Um por aqui. Nossa, outro. Nossa, tem dois num lugar só. Meu Deus do céu. Três. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Acho que eu vou vir pra cá. Vou vir direto pra cá com a mochila, mano. Tô usar o Warcry, que é o grito. Pronto. Warcry reduz os pontos que o cara vai ter. Pra cá com o meu sniper. Vamos fazer isso. Nossa, será que é certa? Nossa. Galera, eu acho que ele não é certa não. Mas vamos lá. Será, mano? Hum... Vambora. Nossa, acertou. Deu, não é assim. Caramba, mano. Tirão da porra que ele acertou. A gente tem que ir pra cima desses caras agora. Vamos rock. A gente tem que dar dash pra cima deles. Não vou conseguir atirar, infelizmente. Talvez você consiga, você não. Pronto. Você, talvez. Nossa, daqui você não acerta nunca. Foda. Você dash pra cá. Nossa, ela não acerta, mano. A personagem não vai acertar nunca. Eu via pra cá. Ah, não dá pra atirar. Droga. Sobrou dois pontos certinhos, mas não dá pra atirar. Droga, mano. Pensei que eu pudesse. Então eu vou avançar, vai. Se não eu puder atirar, eu vou avançar. Tá, agora a ferra. Gente, ferra. A ferra é assalto. Pra cá. O bom é que ela corre muito. Puxa. Puxa. Um ataque. O espírito desses bichos, cara. Eu vou estar lá. Será que eu consigo matar pelo menos um deles? Se eu matar pelo menos um deles, o problema diminui. A armadura dele é muito forte. Cara, tomara que o Teuzinho não morra, mano. Eles estão com o Warcry. Eles não podem atirar nesse turno, se eu não me engano. Beleza, o Teuzinho tá vivo. Quem vai atirar? Mais de controlo. Filho da puta. Controlo a mente do Teuzinho. Tá, vamo lá. Dá pra dar um teste nessa direção aqui. Libertar o Teuzinho. Tomar de controlo. Torço. Cabeça. Vai tomar. Jogar granada, tá fora de cogitação. Vou correr pra cá que eu flanqueio eles. Não. Não. Tá, é o seguinte. Pra cá. Para que não tem inimigo pro outro lado. Nossa, atira um de todos e não vai pegar, mano. Vai ter que ser nesse aqui. Boa, morreu. Nossa, até a musiquinha é foda quando os personagens tomam o tiro. Deixa eu vir pra esse lado aqui, que eu tenho um ângulo muito melhor desse lado aqui. Na real, vou vir pra cá pra frente. Pra não errar o tiro. Tá definitivamente ele. É sério? É sério? Eu destruí a arma dele, mas não matei ele? Esse jogo tá de sacanagem. Pariu, é em jogo. Arrastar o kick médico. Ah, não dá. Cara, eu quebrei a arma dele, mas não matei ele, mano. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Eu tenho medo de acertar o teuzinho, mano, daqui. Caramba, o cara não morre. Cara, é o Wolverine. Imortal. Cara, olha isso, mano. Galera, não é possível que eu não dá pra acertar daqui. Acho que eu vou de pistola, mano. Não é possível, cara. Beleza, vamos usar o Quickie, hein? Cara, que dificuldade de acertar esses malucos. Nossa, mas vai errar feio isso aqui. Moving. Vamos só pegar isso com o final. Vai morrer pro sangramento. Tomar mais um tiro. Ah, mano, tu errou. Não, não é possível. Não, não é possível. É, queria saber isso também. Por que você não acerta nada? Vamos diminuir o cone de visão aqui. Aquele cara, olha lá. Bom, ele vai morrer pro sangramento, não é possível. Morreu, morreu, morreu. Morreu, a gente libertou o cara do controle mental ali. Euzinho foi... Ai, que estrago que vai fazer agora. Ah, ele deu pisão no chão. O pisão dele falhou. Chorta, mano. Beleza. O que estamos fazendo? Isso melhor funcionar. Tirar só na cara dele. Eu acho que eu acertei alguns danos. Agora eu vou atirar no peito dele. Beleza, ele tomou muito dano. Vou recuperar o Willpower do Teuzinho. Pra ele poder... Usar habilidades. Aqui vem o Fênix. Eu tenho isso. Tomou. Tomou. Tem lá com estas. Agora é o seguinte. A Fer tem bastante força, eu acho. Ela consegue carregar item. Cara, eu vou carregar todos estes itens aqui comigo pra base. Vai tudo comigo pra base. TG. Estamos cheio de item novo pra gente usar. Tem uma porta aqui. Será que a gente consegue salvar pelo menos um cientista? Eu vou pelo canto pra não morrer. Vamos para as coordenadas. Tem um medo fudido de morrer aqui. Esse é o nosso sniper. Sniper. Sniper, vem pra cá. Por enquanto a missão está suave, mano. Está conseguindo salvar o cientista. Está conseguindo... Ir até onde precisa sem morrer. Vamos vim pra cá. Opa, um cientista ali, ó. Cientista ali pra gente salvar. Vai ter os inimigos. Vai matar o cientista, mano. Mata o cientista, não. Por favor, tadinho, vê ele. Recebendo grande e claro. Tá. Jacob. Salve o cientista, Chris. Beleza, a gente espotou um inimigo. Não, não vou acertar ninguém daqui. Vem pra cá. Eu vejo eles. Tem um outro lá fora. Caramba, mano. Tá, o cientista tem que extrair, mano. Lembra que tem que extrair. Vem pra cá. Corre. Pelo menos um tem que extrair. Pra missão... Tá certo. Vamos lá, mano. Nossa. Nossa, mano. Só errei todos os cheetos, né? Vou vir pra cá. Peuzinho tá... Cara, Peuzinho não anda. Ele é pesadão. Aquele cara lá de Overwatch vai dar trabalho. Ah, tem uma outra porta pra cá. Nossa, o cientista tá empacando o caminho, galera. O cientista empacou aqui. Não tem como sair daqui. Não tem como passar por aqui. O cientista, filha da puta. Ele empacou aqui. Vamos ter que dar a volta com todo mundo. O caminho torto, cara. Por causa do cientista. Eu queria dar a vontade. Tá bom. Não tem como sair daqui. Ih, ele vai matar o cientista Catinho do cientista, mano Não pude salvar ele Errou todos os tiros Fudeu Vai atirar de novo Não Ah, cadê você, Sinti? Vai pra cá Vai embora Vou poder extrair Ah, pronto Eu vou tentar chegar lá Vamos só acabar com isso Será que eu acerto ele? Nossa Não tem visão, mano Eu pensei que eu fosse ter uma visão daqui pra acertar o cara Oh, não Não, não De novo Nunca que eu ia acertar Mas tudo bem Vamos ver Vamos mirar aqui Evito que eu acerto ele Vamos flanquear o cara por aqui Puxando Vamos lá Eu vou arregaçar com o shotgun, mano Vai tomar Arregaçou a vida Caralho, não deu dano nenhum Vem pra esse lado aqui O que estamos fazendo? Precisa de um personagem Precisa de um personagem tipo teuzinho Pra poder dar o estompe nele E arrancar a vida Vai vir pra cá você Vamos lá Vamos ver se a gente consegue arrancar Acho que é a cabeça dele Caramba 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 Que bicho resistente da porra Que bicho resistente da porra, galera Nossa, esse aí Buffou o amigo Deu friends no amigo dele O que tu faz? Nossa Não Meu Deus do céu Caralho Pelo amor de Deus Acerta Aê Tá Gekobe vem aqui E cura o cara E cura o cara Mas o cara tem mais de control Como é que fica? É, esse daqui também não anda muito É foda Eu vou só atirar nesse cara aqui, mano Morreu Galera, que dano alto, mano Não tem mais cientista aqui, não Pra resgatar Será que morreu tudo? Vem embora com esse cientista aqui Próximo turno ele vai poder ir embora Bom, então vamos ver Regeneração Resistência a fogo Vem os bracinhos dele A perna da estomp Vem na cabeça Smelta como problema Agora a gente tem que matar esse cara lá fora O cara não pode ser um problema pra gente Hum Eu vou só vir pra cá Vou dar o Overwatch bem aqui nessa porta Ele passar ele tomou um tiro 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 KK com um shotgun KK com um shotgun Sniper, tinha esquecido dele Mas não acerta ninguém daqui Vamos pra cá Vamos apenas pegar isso com o resto Por que eu não posso acertar em qualquer coisa? Isso melhor funcionar. Destinado, mas ativo. O que é nosso movimento? Está todo mundo sem pontos. Ninguém pode andar porque ele tirou pontos de geral. O que estamos fazendo? Mas ela não. Caçar não. Vamos lá. Arregaça. Mata. Ae. Ae sim, galera. Queria que a SAR tivesse upado um nível. Só que o povo foi o Julius da Shotgun. Beleza. A operação foi um sucesso. Salvamos os cientistas, mas também conseguimos informações valiosas. Liberamos uma nova pesquisa. Nossa, a gente não pode recuperar tudo, mano. Nada é importante. Putz, e agora, mano? A gente precisa... Temos que não tem como liberar tudo. Pegar só o que dá, então. A gente está ficando sem recurso. Vamos upar o personagem aqui. Aumento o range da granada, mas ele não está usando granada, então eu não vou pegar isso. Vou deixar um kit médio para ele. Isso é uma Shotgun. Isso é uma Shotgun. A nossa é melhor do que a deles. Iconoclastas. Ah, o seguinte. Um Return Fire é bom? Return Fire é muito bom. Vou pegar esse aqui. E vou pegar Speed. Não, Speed é 14 pontos. Ah, é. Não tem problema. O fuzil deles Não, esse é o nosso fuzil É, beleza O que a gente tem agora pra fazer? E o tecnologia avançada Ah, isso aqui é outra parada Depois a gente faz isso Tá, é o seguinte galera Acho que dá tempo de fazer mais uma missão Dá tempo de fazer essa missão aqui Da emergência Os discípulos de Anu estão sendo atacados Vamos lá ajudar eles Beleza, terminamos uma pesquisa A gente libera uma nave, mas eu não quero essa nave Combat shield, tecnologia, improving magic Um momento Ah, vai Deixa esse escudo, porque esse escudo vai ajudar a gente Vamos lá proteger o santuário dos caras Que a gente ganha recurso no processo Ameaça média Beleza, a gente vai ganhar 420 Vambora Pouca munição Dá uma granada pra ele Vai jogar quando precisar Hum, acho que tá bom desse jeito Deixa eu dar uma olhada no tiro aqui Não tem uma nova classe que eu poderia escolher pra essa personagem Vamos pegar esse bônus aqui Vamos pegar esse bônus aqui Que é roubado Beleza, vambora Vamos startar a missão assim mesmo Não vai ter tanto problema A gente tá faltando carregador Mas não tem problema A gente tem munição suficiente Aí, vambora Beleza, mano Mate todos os inimigos e proteja essa estrutura-chave do local Bora Com você na frente Cadê? Cadê? Nossa, tá lá embaixo Bicho Cadê? Tem dois, beleza E vai ter dois é meio óbvio Começo Vamos fazer isso Ah, é o seguinte Virar daqui Acertar alguém Eu tenho isso Eu acho que não acerta não O alcance é muito pequeno Vamos dar Overwatch lá O sniper não acerta não O sniper da gente não acerta aqueles bichos lá não Vamos pra cá Eu estou em Overwatch Eu estou em Overwatch O objetivo está todo ali na frente Eu não vou usar o pulo não Eu vou só andar normal Eu vou vir pra cá pra frente vai Pode ser Pode ser que tenha inimigo aqui na frente Vamos pra cá Desse lado Acho que só três personagens dão conta daquele lado ali Enquanto isso a gente entra no templo Da dentro A Fer Eu acho que eu vou largar ela bem aqui dentro Dentro Do lado aqui Ah, me curou Olha lá Limão no inimigo Nossa, um sniper Caralho O bicho está com um sniper, mano O bicho O bicho está com um sniper Olha o tanto que o bicho anda, mano Cara, o bicho com um sniper arregaçou o personagens O que vai matar? Ah não, vai morrer pro... O cara do martelo vai matar ele Hum, vou dar só um tiro no torso dele, mano Não, vai morrer Será que eu consigo finalizar com a pistola? Vai morrer Beleza, o sangramento vai levar ele Pura na mão de Deus Hum, esse aqui a gente precisa dar um tirão nas costas dele Porque o escudo vai aguentar o tiro Vambora Será que dá? Ah, mano Caralho Que tirão gostoso de dúvidas, hein, mano O caralho Vem pra cá pra fora O que é que ele... Que é que ele... Melir a distância com a filha ali Mano A Fer machucou o braço, ela não pode mais usar arma Que desgraça, cara Caralho, Fer Machucaram o braço dela, mano Puta merda Vou sair Vou sair Vou pegar pistola do sniper emprestado depois Chegando? Essa carapaça é muito escrota mano, eu vou atirar na pinça mesmo, que se foda. Hum, ela tinha uma 12, eu não tinha prestado atenção que ela tinha uma 12, beleza. Tá, acho que eu vou mandar a Ferry embora da missão, se ela não pode atirar ela vai embora. Vamos lá pra cá. Opa, vou dar Warcry. Eles não podem andar no próximo turno, quer dizer, não podem atacar no próximo turno. Apenas dê uma palavra. Vamos fazer isso. Agora mostra ele. Agora eu não posso ficar exposto pra não tomar uma snipada daquele bicho ali. Pra cá. Vamos pegar aqui. Vamos lá, por tudo? Vamos lá. Vamos lá, por tudo. Vamos atirar, vai. Vai dar pouco dano, mas vale a pena. Ah, deu mais dano do que eu pensava. É sério, é sério que ele não acerta? Ah, agora vai. Vai lá, martelada. Correu. Ah, mano, o bicho não morreu para o veneno, para o sangramento. Nossa. Beleza. Tirou de costa para mim. Vai tomar tirão de doze. Hum, esse discípulo vai morrer. Nossa, que sorte do discípulo, galera. Vai tomar tirão de doze, eu vou nem mirar. Confirma, confirmado. Acho que eu vou só manter os personagens safe aqui, sem me arriscar muito. Não tem por que correr para cima dos inimigos. Talvez aqui por fora, dando a volta. Não, esse cara tem uma doze. Uma doze é melhor você vir para cá para frente. Correndo rápido. Na férias, eu vou mandar embora. Conseguir atirar, é melhor ir embora da missão. Fazer haste. Entra cá. Entra cá. Entra cá. Vamos pegar isso aqui. Bom blast. Próximo turno, a gente... A gente dá uma granada lá, caso ele precise tomar tiro de granada. Tem que flanquear o inimigo, mano. A pior opção aqui é flanquear ele. Vamos reto com o Jacob. Vamos. Vamos. Vou ver safe. Quero perder ninguém. O cara usou o medkit. Mas se ficar parado, vai morrer. Ficou parado, morreu. Não, não morreu, não. E, mano... Ele usou uma névoa... Beleza, ele usou uma névoa ali... Para se esconder. Mas eu sei que ele está ali. Isso pode funcionar. Otário. Eu vou ficar aqui mesmo. O seu nome, Estratégia? Cadê os personagens? Cadê o Jacob? Vem pra cá. Targete ele. Ele morre no próximo turno do sangramento, mas eu não quero arriscar. Toma um tiro de 12. Isso você matou. Beleza. GG galera, protegemos o santuário dos discípulos. A fé não pôde nível. Tô faltando 3 pontinhos pra fé. Caramba, fé. 2 pontinhos. GG galera. A gente ganhou o recurso que a gente precisava. Beleza. Ah, um soldado quer se juntar a nós. Vamos aceitar, vamos aceitar. Ele é bombardeiro, ele usa shotgun, ele joga a granada longe. Beleza. Religião dos caras. Ok. Beleza, a gente não identificou a origem do ataque. Ah, vamos mandar comida pra ele só aí. Beleza. Beleza. Conseguimos tudo que a gente queria. Esse cara aqui que vai se juntar a nós. Eu vou mandar ele pro outro lado ali. Memorial. E é pra onde eu vou na próxima missão. Beleza, galera. Caramba, mano. A gente fez bastante coisa nesse vídeo. Na próxima missão a gente vai viver nesse lugar aqui que é um laboratório. E a gente vai salvar os cientistas que estão aqui também. Ou exterminar a ameaça que foi libertada lá. Beleza, então falou. Tchau. 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 Tchau.